Com uma apresentação de quadrilha, bingo e comidas típicas, a Atos Sementes realizou mais uma edição do Arraiato. Neste ano, o evento contou com um aumento significativo de público. São aproximadamente 2.500 pessoas, entre funcionários, seus familiares e parceiros. O Arraiato já está se tornando tradição na empresa. É o momento de parar, de fazer o nosso balanço. E ao mesmo tempo, de agradecer todos que estão com a gente. Não só as pessoas que trabalham, mas seus familiares. Porque queira ou não queira, está vindo lá de Alto Garça, vindo para cá, passa o dia. Demora, tem um tempo para ir, voltar, chega em casa cansado e tem que ter apoio dos seus familiares. Então também trazer os familiares e agradecer aos familiares, por que não? Por nos ajudar, por dar apoio para os seus familiares trabalharem aqui na nossa empresa. Então sem as pessoas não se faz nada. E a nossa empresa chegou onde ela chegou, por causa das pessoas. Por causa dessa equipe, as pessoas que realmente trabalham e colaboram para o engrandecimento da nossa empresa. A gente sabe a importância da família na vida das pessoas. E a nossa equipe é tudo. A nossa empresa, a Arto Sementes, ela é formada por pessoas. Não são equipamentos, não são terras. As tecnologias todas são trazidas por pessoas. O produto que a gente consegue fazer, a qualidade, a diferenciação dele, ela é feita pelas pessoas, pelos cuidados, pelos detalhes. Então, pessoas são seres humanos. Para que a gente tenha essa equipe fazendo o melhor produto, a empresa precisa olhar para o lado humano. E nesse sentido, que é poder propiciar esses momentos de alegria. Porque nós, seres humanos, a gente precisa disso. A gente precisa se sentir humano. A gente está sempre estimulando essa troca entre as pessoas. O trabalho em equipe não tem a ver só com o trabalho, mas ele tem a ver com essa questão do respeito. Porque independente do que as pessoas façam, todas são muito importantes. Não existe diferença, na verdade, né? E, claro, também, não deixar de comemorar os números que a Arto Sementes vem se destacando em todo o nosso país e no mundo. Assim, esses números, esses resultados positivos, isso tudo é consequência. Consequência de um trabalho bem feito. Tudo isso integrado com as necessidades do nosso cliente. Porque o nosso cliente, ele precisa que o nosso produto seja bom, vá bem, dê bom resultado. Porque ele também tem uma equipe, ele também tem pessoas que vivem daquele resultado. E sempre é bom lembrar, nós, enquanto clientes, a gente quer ser bem atendido. Quando a gente compra um produto, a gente quer que esse produto seja aquilo que a indústria prometeu. Então, aquele que está lá fabricando o produto, ele precisa saber que ele tem essa responsabilidade. Então, nós, no caso, a gente se põe sempre nessa posição e a nossa equipe toda entende isso. Se a gente conseguir fazer o melhor, o cliente está satisfeito, a equipe dele. Isso gera riqueza, porque a riqueza, quando ela é gerada, ela é distribuída. E a geração de riqueza traz uma qualidade de vida melhor para todo mundo. Porque esse conjunto de ações, né, acaba possibilitando a consequência e o resultado positivo. Mas isso tem que valer para todos, né? Então, acho que esse país, o Brasil é um país de gente boa demais, de gente com muitas possibilidades, né? E tem condição de levar uma qualidade de vida melhor para todos. E acho que é um compromisso que todos nós temos que assumir. vocês, imprensa, obrigado por estar aqui, parabéns, uma imprensa boa, gente boa na imprensa, é muito importante, porque vocês levam as informações daqui para lá e nós contamos com vocês, sempre juntos, né?